Fala aí galera, beleza? Boa noite a todos. Vou fazendo um videozinho aqui meio do nada porque eu acabei de ver aqui que esse site, galera, que chama Kodashop, ele está vendendo diamantes mais baratos aí no Mobile Legends, está bem mais barato que no game e vou mostrar para você que talvez não conhece, beleza? Então caso você tenha algum amigo que tenha interesse em comprar diamantes através de boleto, galera, ou através de cartão, você passa esses dois sites aqui para ele, beleza? Um é o PegSmile, o link vai ter aí na descrição, beleza? Para comprar é bem simples, galera, é só você digitar o seu ID aqui, aqui você coloca o seu, como é o nome? O seu servidor, aí você escolhe aqui a quantidade de diamantes que você quer, a forma de pagamento, compra, beleza? E aí até uns 3 dias úteis no máximo cai na sua conta, beleza? Ambos os sites aí são de uma empresa, o diferencial é que a Kodashop, galera, ela está com, como eu posso dizer, promoção aí por uns dias. Então, por exemplo, aqui a opção de 2046 diamantes está saindo no boleto por 108 reais, enquanto no PegSmile a mesma porção de diamantes aí 2046 está saindo por 120, então, né, uma diferença boa aí de 112 reais. E aí, galera, basta você colocar o seu ID da sua conta, o servidor da sua conta, escolher tudo bonitinho, aqui, né, você coloca seu nome, CPF, e-mail, compre agora e pronto, é super simples. E aqui no PegSmile é o mesmo procedimento, beleza? Decidi fazer um vídeo que eu acho que ninguém falou sobre isso, eu não sei, mas eu achei interessante. E aí, fazendo comparação com o dentro do próprio game, galera, se liga, se a gente fosse colocar 1.765 diamantes, sairia por 112 reais, então é menos diamante por um preço até mais alto, entendeu? Então, realmente vale a pena comprar através do site aí, caso você esteja interessado, beleza? É um vídeo bem rapidozinho, só pra falar isso mesmo, eu espero ter ajudado. E milagre, acho que desde quando eu jogo Mobile Legends, sinceramente, eu não lembro de ter promoção no game. Nunca tem promoção. Milagre ter uma promoção aqui através da Codashop. Então, link de ambas as empresas estão aí na descrição, beleza? Ficando por aqui, falou e até mais.